Inocente Nube Vamos começar aqui o joguinho muito legal Eu acho que essa partida vai ser bem legal Ai, ai, eu não estou conseguindo passar daqui Ai meu Deus, o que é isso? Oi garoto Ai, eu não consigo andar direito, meu Deus do céu O que serve? Emotes O que significa emotes? Deve ser em inglês, né? Ai, ai Deve ser em inglês mesmo Olha, tem várias coisas massas aqui Olha Opa, olha o que eu fiz O que se chama isso? A xerife me matou Ela me matou mesmo? Ou foi uma pessoa que me matou? Eu não estou entendendo nada Mas ainda não sei o que significa emotes Ah, emotes deve ser aquelas carinhas que a gente manda no whatsapp Ah, deve ser mesmo aquelas carinhas que a gente manda no whatsapp Mas aparece um monte de coisa pra gente fazer O que que é isso? Ah, eu sentei Ah, eu sentei Nossa, esse jogo é maneiro Inocente se achante Ai, ai, então, sou uma grande inocente aqui Ai, nossa, mas que garoto Ah, como assim? Não estou acreditando Isso é um babado Virou um babado Meu Deus do céu Como assim? O Morde me matou de primeira Ah, ele vai ver só o que que é bom Ele não sabe quem que eu sou Qual o meu nome, aonde eu moro e quantos anos eu tenho Ah, ai, ai, meu Deus do céu Não deu tempo de fazer mais nada Ah, peraí que eu vou a próxima partida aqui Ah, ele morreu Ah, que bom Esse é o troco dele Ai, ai Eu estou aqui de novo Pra tentar dar o troco naquele garoto Meu Deus do céu Aquele garoto vai ver só o que que é branco O babadoce O babadoce é meu remédio Eu tenho uma Ele tem uma farmácia se ele não sabe Talvez ele não sabe, né? Melhor ele saber bem rápido Que eu sou a dona do jogo Porque eu sei jogar melhor que todo mundo que está jogando aqui E eu sou bem rica Ele nem sabe quantos reais que eu tenho Olha quantos reais que eu tenho Tenho 843 reais Pra vocês não saberem que é fake É 843 reais mesmo Pessoal, então Eu sou ou não a rainha desse jogo? Ai, óbvio que eu sou, né? Óbvio Ai, tem uma morte aqui Gente, é só uma brincadeira É só uma brincadeira rainha do jogo, tá bom? Ai, ai Já peguei 10 moedas Como que eu estou bem rica Ali está a Morda Ah, a Morda não sabe jogar mesmo Eu vou fazer até um balézinho aqui pra ela Pra ela saber como que eu sou boa Olha como que eu sou boa Agora eu vou correndo Agora eu vou correndo que é melhor Porque Ela pode me matar E eu não quero morrer, né? Óbvio que eu não quero morrer Porque ninguém quer morrer, né? Claro que ninguém Ai, meu Deus Que susto Vai, xerife Eu não vou entrar na frente do xerife Porque Ah, é esse garotinho Que tinha me matado antes Não era mesmo? Ah Hum, hum Tomara que é Morda Mata esse garotinho Que ele está me irritando Sai daqui Sai da minha frente, garoto chato Não, mata ela Ela que vai te matar Sim, óbvio Ai, ai Esse garotinho Que ele crescer mesmo, hein? Nossa, mas já acabou a partida? Meu Deus do céu, hein? Como que eu sou a rainha mesmo E sei jogar bem Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostaram desse seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ative o like Com o sininho E até a próxima Beijos E, gente Tem uma Uma menina aqui Que Ela queria saber o nome do meu canal Para ela se inscrever O nome dela é Luna 19284 Um super beijo Um salve, linda E um beijo para Emily Andelani Gacha Que ela disse que é a minha fã Obrigado E, gente Se vocês quiserem jogar comigo Podem jogar, tá bom? Muito obrigado vocês duas meninas Por se inscreverem no meu canal E, gente Estou aqui Eu vou jogar a última partida Para mim Poder Matar todo mundo Porque eu vou aproveitar Que eu sou murder Então, bora lá, pessoal Eu não ia acabar o vídeo Eu ia acabar o vídeo Como que eu falei assim? Ah, nossa Apareceu aqui Que eu sou o quê? Sou uma bela de uma murder Então, o que eu fiz? Eu não vou parar de gravar o vídeo Vou vir aqui Matar algumas pessoas Tá bom, gente? Tá bom, gente Aqui Aqui é a minha fã, pessoal Ai, gente Eu estou com dó de matar ela Tira a print comigo Sim Vem Vem, vem, vem Vou tirar a faca, pessoal Vem, vem Vem Gente, ela está com medo de matar ela Vem Vem Vem, vem, vem Gente, estou com medo de matar ela Pode vir Pode vir Pessoal, ela quer tirar uma print comigo Pode vir tirar A print Ai, gente Espera aí Vou matar as outras pessoas Por enquanto Que ela está lá com medo Eu sei que eu mato ela Tá bom Ai, pessoal Olha ela Pode me matar Se você quiser Pode me matar, garota Mata 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 Pode me matar Gente, ela está correndo de mim Isso não Ela está com medo de mim Eu vou do lado do outro lado Dar um susto nela Ah, agora eu estou me seguindo Pá Espera aí, pessoal Vou dar um desconto com ela aqui Ai, pessoal Está com medo Print Print Gente, quem falou tirar print? A Emily Me mata Pode me matar Gente do céu Ela está com medo Sério Não precisa ter medo, não Gente, não precisa ter medo Por favor Ai, gente Vou ter que matar ela Ai, desculpa Vamos print Vou terminar O vídeo Gente, nem sabia que tinha uma fã Aqui minha Pessoal, eu tenho uma fã Meu Deus do céu É um sonho meu, tá? Desculpa te matar Mas um super beijo Pra você, linda Mas é o jogo, tá bom, pessoal? Bora lá Tenta procurar pra gente Bom, gente Eu acho que aqui o jogo vai, né? Opa Gente, eu ando muito rápido Eu quero dar o troco nesse garoto Gente, não tem nada No tema Cé Chante Então É, Cé Chante queria dar o troco Então, pessoal Eu vou dar o troco agora Ah, não deu tempo Print Pera aí, pessoal Ela quer print comigo Mas só que eu não estou vendo ela Emily Print, print, print Print? Aqui, ó Cê quer print? É, pessoal Vou ficar junto com ela Ah, quer print Print, você é linda Muito obrigada Por se inscrever no meu canal Tá bom? Nossa, a menina Apareceu, pessoal Cê não me escreve? Se me escreve no canal Oi? Obrigado De nada Então, gente Foi isso Encontrei uma fã Aqui, gente No meu canal No meu vídeo Aqui de Tipos de inocentes Se vocês gostaram Tipos de inocentes Pessoal Então já vai deixando Bastante like Se inscrever no canal E divulgar no canal Super beijo pra vocês E tchau Oi Ó, pessoal Eu não posso aceitar Todo mundo no meu canal Por quê? O YouTube Por quê? O YouTube Porque, gente O Roblox Tem um limite De 200 inscritos Então, pessoal Eu não posso Adicionar todos vocês Inscritos Tá bom? Então Eu não vou adicionar Quase ninguém Tá bom? Pra que Não dê confusão De uma pessoa Falando assim Ah, você Aceitou essa pessoa E não me aceitou Então, por isso, gente Que eu não vou aceitar ninguém Pra não dar confusão Nenhuma inscrita Tá bom? Beijos Amo todos vocês E tchau É mortal Três de mim Socorro